Nesse show não é pra menor Um homem censurou, tava de mau humor Não tinha dormido bem porque não levantou Pense como ia ser bom Se nós fizesse o sol Que ultrapassasse a barriga das AMFM nos elevado Aí sim, tá um selinho, mostra o selinho de sol Quando eu te vi, o meu coração se abriu Caiu uma lágrima De um, o que se for dos dois Então é da boa Meu cabelo é ruim, mas meu terno é de linho Você, seu salgadinho, cê vai gostar de mim Se eu tocar no seu rádio Chora até o fim, só pra rimar com ele Pois se banhar de mim, cê vai gostar de mim Se eu tocar no seu rádio Por favor, seu locutor Ao menos uma vez Melhor se for sem três Taca o nosso som aí Que tu me faz feliz Se não tocar, eu quero o seu nariz Se não tocar, eu quero o seu nariz Se não tocar, eu quero o seu nariz Meu cabelo é ruim, mas meu terno é de linho Você, seu salgadinho, cê vai gostar de mim Se eu tocar no seu rádio Chora até o fim, só pra rimar com ele Pois se eu ganhar de linho Pois se eu ganhar de tim, cê vai gostar de mim Se eu tocar no seu rádio Chame, chame, música Chame, glorão Chame, chame, música Só assim Pra eu tocar no seu rádio Legenda Adriana Zanotto